Olá pessoal, hoje eu vou voltar com mais um vídeo no canal, hoje eu vou mostrar e dar algumas dicas a vocês em relação a folha da acerola, que é cheia de benefício, tem muitas novidades para mostrar para vocês, tem dois chás que a gente vai fazer em relação, vou dar dicas a vocês em relação a folha da acerola e tem muitas coisas para você aprender em relação a essa folha da acerola. Então, espero que vocês fiquem no vídeo e que assistam esse vídeo para que vocês possam entender esse conteúdo maravilhoso e relevante. Então, vocês estão no canal TV Cultura, comigo Maria Holanda, que venham aprender essas dicas desses dois chás. Então, pessoal, como eu falei para vocês aí no início do vídeo, o que eu vou explicar para vocês é sobre os benefícios da folha da acerola e também vou dar dicas de dois chás, né? Um dos chás é para emagrecer e outro chá é em relação como desinflamar o corpo, né? Quando você está gripado. Então, eu vou dar essas duas dicas desses dois chás, da folha e da acerola. A folha da acerola, ou seja, a aceroleira, né? Possui a ação antioxidante, contém vitamina C e é composto por fenólicos que tornam o chá da folha, da acerola, um protetor contra a ação desenfreada dos radicais livres. Então, vocês já estão vendo que tem muitos benefícios à folha do chá da acerola, que muita gente não conhece, não conhece os valores que tem a folha. Muita gente só é voltado mais para a acerola, mas ninguém sabe, muitas pessoas não sabem o valor que tem a folha da acerola. Então, nesse vídeo, eu vou dar algumas dicas sobre dois chás. No caso, falei aqui sobre os radicais livres, que estão ligados à queda da imunidade e ao envelhecimento precoce. Você utilizando o chá da folha da acerola também vai ajudar até que você se renove aí, né? Tem uma pele melhor, você possa trazer de volta um pouco da juventude aí, tendo uma pele mais bonita e também fazendo bem não só para o lado externo, mas também para o lado interno. O chá da folha da acerola também ajuda a controlar doenças crônicas, como diabetes e outros tipos de doença e até mesmo câncer. Sabemos que o câncer é hoje uma das doenças que mais matam as pessoas. Então, quem puder fazer o uso do chá no dia a dia, pode ficar fazendo aí. É só fazer o chá da forma que eu vou ensinar e também não utilizar esse chá para outro dia. Você fez o chá hoje, você tem que consumir ele hoje. Então, vou dar as dicas agora. O primeiro chá que eu vou falar para vocês aqui é o chá para emagrecer. Você tem que fazer o quê? Você pega algumas folhas de acerola. Eu trouxe até aqui um galho de acerola, né? Para mostrar para vocês aqui. A folha. Quem não conhece essa folha verdinha aqui, agora pode conhecer. Vou forçar mais aqui para perto para vocês verem. Quem não conhece, agora fica conhecendo. Você vai pegar algumas folhas do galho da acerola, né? No caso da acerola, das folhas. Pega algumas folhinhas assim. E mais ou menos uma colher de sopa de chá de folha. Da folha assim. Você pega uma colher cheia assim. De sopa de folha. E aí coloca lá na panela. Lava, né? Higieniza. Coloca na panela e coloca água. Do tanto que você vê que vai consumir durante o dia. Aí você deixa ferver. Ferva por 10 minutos. Ferva por 10 minutos. E quando ferver esses 10 minutos, vocês abafam. Deixa lá descansando. Depois vocês coam. Coam esse chá. E vão consumindo ele durante o dia. Porque já no próximo dia, no outro dia. É claro, vocês não podem mais consumir esse chá. Foi feito hoje. Amanhã vocês têm que voltar a fazer novamente. E essa dica desse chá é pra quem quer perder peso. Quem quer emagrecer. Então vocês fazem isso. E a outra dica do outro chá, que é pra gripe. Você também pode fazer da mesma forma. Só que você vai acrescentar o quê? Você, no caso, vai pegar novamente as folhas. Uma colher de chá de sopa de folha de acerola. Vai higienizar. Colocar na panela. Vai deixar ferver novamente por 10 minutos. E também, antes de ferver ela, você adiciona folhas de chá de laranja. Da folha da laranja, no caso. Você vai adicionar a folha da laranjeira. Junto com a folha da acerola. E também, folhas de manga. Se você encontrar e quiser, você pode adicionar esses três. Esses três tipos de folha. Aí você coloca água e deixa ferver por 10 minutos. Depois que ferver 10 minutos, você deixa descansando mais 20 minutos. E vai, depois, coar. Você deixa coar. Você coa pra você poder fazer o consumo. Esse chá aí, esse segundo chá que eu dei as dicas, é pra quem tá gripado. Pessoas que estão com resfriado, com gripe e quer melhorar. Aí, pra desinflamar o corpo, né? Dessas doenças gripais que eu estou falando. Então, essas foram as dicas dos dois chás. Mas, se vocês não entenderam, podem me perguntar lá nos comentários. Deixar o seu feedback lá. Que eu posso dar mais dicas a vocês e explicar melhor. Mas, aqui é o que eu aprendi e tô repassando pra vocês. Essas dicas aqui. Desses conteúdos. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Dessas novidades. Que eu sei que nem todo mundo tá sabendo. Que a folha da acerola tem essas utilidades. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Em relação aos dois chás que eu dei as dicas a eu. Em relação aos dois chás da folha da acerola. Espero que tenham gostado. E quem não for inscrito no canal. Se inscreva no canal. Ativa o sininho na opção todas. Pra você receber novos vídeos. Novas notificações. Deixa o seu joinha. Pra que o YouTube possa entender que vocês estão gostando do conteúdo. Compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Pra que outras pessoas também possam entender, né? E conhecer o canal. E vocês sempre estão aí assistindo o canal. Peço a vocês que vocês assistam os vídeos do canal. Porque no canal tem muitos vídeos importantes. E conteúdos maravilhosos. Que vocês podem estar aí se beneficiando. E vocês compartilhando. Vocês também beneficiam outras pessoas que também estão precisando desses conteúdos. Então, ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.